Fala rapaziada, tranquilidade na quebrada? Só quem vai chegar na Liga Mestre já deixa o like no vídeo agora, com os dois pés, pode ser com a mão também. E se for novo aqui no canal, mano, se inscreve agora, é de graça, não custa nada, molequinho. E a partida de hoje é uma live que eu fiz na Streamcraft e eu tô trazendo ela aqui porque eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento pra quem quer subir pontos no rank. E se tu não dá ali, dá licença meu parceiro. E pra quem quer ver as minhas lives lá na Streamcraft em tempo real, eu tô deixando aqui na descrição as instruções. Então tá perdendo tempo, parceirinho. Venha ver as lives que eu faço zoando e jogando, no estilo claro ou bem. Começar. Pra quem não sabe, eu jogo pelo celular e transmitir ao vivo pelo celular é um pouco difícil porque olha só, quando eu virar aqui, ele vai virar a tela. Aqui ó, celular jogando, foca a câmera, foca. Olha só que legal, a minha facecam é o próprio jogo. Tamo junto. Vamos ver quem tá na plaquinha. Muita música aqui ó, que tá legal. Ah não, não tem mais... Ô cara, mas eu mexi a configuração geral, qual era a minha configuração que eu não lembro mais. Eu acho que era essa, eu ia aumentar a música. Aqui ó. Não, eu não vou aumentar nada, eu vou deixar tudo assim. É eu que tô na placa! Legal. Vamos ver onde nós vamos cair. Vamos cair em pique, daquele jeito. Eu tô jogando, tentando jogar mais safe do safe, do berefe, do biro, leime, leime. Só que é uma coisa difícil isso. Porque eu não consigo. Se eu ver alguém, eu ruxo, véi. Vou pôr aí nessas duas casinhas aqui. Vou pôr aí na escola. Não é escola, isso não é escola, isso é uma cadeia. Eu não sei o que que é isso. Deixa aí nos comentários da live. Quero mandar uma salve pro Claudio Samuel, pro Caio sei lá o que. Bah, eu tenho que me concentrar, mano. Quando eu faço live, eu acabo esquecendo do jogo, porque é tanta gente falando comigo ao mesmo tempo. Eu tenho que dar atenção pra galera. É isso aí. Doze, duas balas, colete e capacete. Começamos bem. Daquele jeitinho que todo mundo sabe. E pra quem não sabe, eu tô usando o personagem Forge. Ele que tem como habilidade perder bem pouco HP no gás. Oh, gás! Então, MP5. A gente vai conseguir jogar naquele estilo em claro bem. Ficando no gás, porque nós queremos subir, né, véi? Ou às vezes eu posso dar louca, ver um carinha aqui e ruxar nele. Sem nem ver o que é e acabar voltando pro lobby. Ou mandando geral pro lobby. Porque me deixa. E de vocês? Me deixa. Nossa, eu não posso, tipo, tirar o olho do celular. Tá ligado? Vamos descer ali. Vamos descer lá embaixo, porque descer lá em cima não dá. Tá ligado? Que pá, né? Olha só que legal. Eu tenho duas armas gêmeas. Legal nada. Eu desço a bosta. Prefiro balas de AR. Mas o MP40 vem a calhar. É nóis. Será que tem algum camperino por aqui de pique? Opa! Tem alguém em cima de mim, moleque. Vamos ruxar sem ver. Ai, ferrou. Nossa, eu jurava que o delay da levantada não ia dar tempo, molequinho. Volta pro lobby e me dá os loot. Coletinho. Pode ir pá. Vai se vender. Naquele estilo claro ou bem. Mochila. Nossa senhora. Mochila nível 3 é o meu item favorito. E valeu pelos kits. Mas tá patrão, moleque. É que eu pulei e demorei um pouquinho pra levantar. Eu pensei, ela tava com a 12 na mão na hora. Eu pensei, f***. É, a edição, manda o pi na hora que eu falo, f***. Eu não posso falar palavrão, tá ligado? Porque pode pá, que senão vai dar merda. É isso aí. A gente já matou um. Começou agora. Esse daí, coitado. Deve ter perdido 45 pontos no rank. Quando eu perco 45 pontos no rank, não é legal. Não é legal. Será que o cara pegou o mapa do tesouro? Será que o cara que eu matei? Eu não duvido. Eu não consigo me segurar. Alguém me segura. Alguém me segura. Eu não posso ruxar. Eu não posso ruxar. Já ruxei. Eu não posso ruxar, moleque. Eu acabo ruxando. Me matando. É assim, velho. Ai, que merda. Troquei de arma. Pegar os kits. Minha terrestre pra nós fazer aquela trap. Ó, vamos deixar o nosso colete blindado. Coletinho nível 4 no grau. Aquele. E, mano, uma coisa que eu acabei de descobrir. O cara nem pegou o loot do cara que ele matou, velho. Eu também fui. Eu fui um pau no rabo, né? Cara, vamos pegar essa... Cara, não tem espaço pra granada, mano. Pera aí. Eu... Eu... Eu confesso pra vocês que eu fico meio nervoso pegando loot. Porque eu não quero morrer igual um Zezinho do Team. Eu não quero! Tem gente que me chama de retardado. Mas eu não sou. Eu não sou. Que bosta. Mano, vamos falar sério agora. Vamos jogar umas coisas fora aqui que nós não estamos usando. Pra nós conseguir pegar a granada de gêmeo. Vou jogar até umas balas de AR. Porque, tá ligado, que nós damos um jeitinho de pegar, né? E olha só, uma coisa que eu sei que muita gente não sabe. Se você quer pegar o loot rápido, abre a mochila e pega. Que o loot fica todo aberto. Tá ligado? E como eu quero acabar com o jogo da galera... Nós vamos ir pro gás. Porque eu quero uma posição boa pra subir de liga. Eu quero pegar diamante aqui junto com vocês nessa live. Então, galerinha, não fica torcendo pra mim morrer e ficar pistola. Porque se não, eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar tudo. É fácil assim. MP40 com 32 balas. Com 20 balas nós já faz estrago. Imagina com 32. É assim. O cara fazendo live. No estilo claro ou bem. O fone da Brett. Sorte que como todo streameiro de plantão, a gente tem o nosso segundo fone. Agora eu já comecei a suar. Esse fone aqui, mano, ele me dá um calorão. Me dá um calorão que o cara não sabe o que faz. Não sabe. Não sabe. Então, galera, agora eu tô escutando bem. Pelo menos isso. É o grau. É o grau. Então, uma coisa importante que eu tenho pra dizer pra vocês. Agora que eu tô aqui em campo aberto. E eu acho que não vai ter ninguém aqui. Mas quando eu acho que não tem ninguém. Sempre aparece um. Eu vou... Pera aí. Eu vou soltar um gift card nessa live aqui. Então se você... Opa, um carro. Toma, carrinho. Toma, carrinho. Nube. 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 Esse é o segredo, galera. Eu precisava de um carro. Eu vim no meio do nada. Com sabor de chocolate. Toma, Nube. Toma. Veio tentar me rabar por trás. Tipo, o meu celular meio que deu uma bugada. Eu comecei a metralhar e não saiu as balas. Aí eu já fiquei tipo como? Pistola, né, véi? Valeu pelas granadinhas de gelo. Valeu pelos kits. E pra quem não sabe. Essa estratégia. A estratégia pode ir pá. Tem muita gente. Que usa essa estratégia. Na verdade, eu vi essa estratégia. No canal do Rodrigo. Esse cara joga bem. E a gente sempre tem que melhorar com as pessoas que jogam bem, né, galera? Eu confesso que eu também jogo bem. Humilde. Eu sou humilde. E meu amigo Richard falou assim. Luan, assiste a estratégia lá no canal do Rodrigo. Eu assisti e curti. É a estratégia do Zezinho Gás. Mas pra você que quer fazer essa estratégia, você precisa de uma coisa. Ter o Forge no nível máximo. Cara, eu acabo berrando aqui com vocês. Porque esse fone, ele abafa. Parece que eu tô numa estufa. Não tô escutando mais nada. Baixinho. Pode ir pá. Caramba, moleque. Agora nós temos que dar sebo nas canelas. Nossa senhora. Agora o gás tá comendo nós vivo. Deixei pra sair do gás no estilo claro ou bem. Na hora... Nossa, tá tirando 50 e 50, moleque. É a luta contra o tempo. Essa estratégia funciona ou não funciona? Vamos a milhão, vamos a milhão. É estilo clarombem. A galera quer ver chacina. Saindo do gás. Saindo do gás em breve. E vamos se posicionar. Vamos... Opa! Eu não vou nele porque com certeza ele tá no forte. Eu gastei muito kit. Opa! Só porque eu gastei muito kit. Chegando notificação aqui do Vlad. Isso não é hora, né? Isso não é hora. Liveiro de primeira viagem. Será que tem alguém aqui em cima? Beleza. Beleza. Essa casa aqui não tem espaço para dois camperinos. Só um. E pra semestre, o cara tem que ter... Tem que ser camperino. Tem que ter... Tipo... Tem que ter... Saco. É nóis. Beleza. O safe fechou bem do nosso... Opa! Escutando passos. É um camperino. É um camperino. Camperino safado. Tá aqui embaixo, ó. Vai sentir o gostinho. Jogou a gra... Ô, esse aqui tinha um skin da hora, hein, moleque? Skinzinha da hora, hein? Mas infelizmente skin não compra habilidades. Tamo junto. Parece que ele tava adivinhando. Eu tava precisando de uns kits. Não posso, não posso. Às vezes eu me descontrolo. Eu me descontrolo. Tamo junto. É quatro kills. O meu objetivo da partida não é matar... É, na verdade é. Esse é o problema. Eu escutei um camperino. Eu podia deixar ele ali. Mas não, vamos acabar com a raça dele. Acabei com a raça dele. Tentou se trapar com o gelinho. Meu irmão. Gelo comigo não funciona, cara. Eu tenho que ficar aqui, ó. Só a espreita. Geralmente, atrás de nós, eu acho que não vai ter ninguém, tá ligado? Porque eu sei que tá muito pertinho da nossa traseira. Aqui, ó. Tem ninguém aqui. Opa, eu dei um passo. Que merda. Isso pode ter entregado minha posição. Vamos torcer pra que essa casa aqui não seja invadida pelo gás. Deixa eu ver. Ixi, não foi invadida. Trocação acontecendo ali. E vamos representar, velho. O negócio é ganhar... Opa, tem um cara lá. Não, não tem. O negócio é ganhar pontuação no rank. Não importa como. Sendo um camperino safado. Ou sendo um assassino de primeira viagem. Tamo junto ou não tamo? Opa. Entra na casa, entra. Entra na casa. Ele tá aqui do meu lado. A sorte é que ele não me escuta falando com vocês. Ferrou. Ele tá do lado do muro, velho. É, ele tá do lado do muro. Ou não. Beleza. Os dois estão lá. Beleza. Um já foi pra vala, molequinho. Um segundo. Um segundo vai tomar. Beleza. Ele deve tá se curando agora. Então a gente vai fazer o quê? Vamos ver se a granada chega. Valeu pelas curtidas, ferinha. Bah, eu acho que eu tenho que comer mais feijão, velho. Eu tenho que comer mais feijão. Porque pode pá. Oh! Vamos segurar pra não dar bobeira. Vai tomar, vai tomar. Não tomou, velho. Isso! Isso! Toma, não vi. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Temo junto. Temo junto. Temo junto. É rumo ao mestre ou não é? Temo quebrar tudo ou não vamo? Tchau, tchau.